Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN, Código Tributário Nacional. Aqui vos fala o professor Luiz Miranda, com compromisso, objetivo, a ideia, a missão de trazer todos os dias aqui no nosso canal pelo menos uma questão de concurso, comentário e vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, mais uma questão da Banca Meoski, em concurso para a Prefeitura de Bandeirantes e Santa Catarina, o cargo foi fiscal de tributos do ano do concurso 2021. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou escolhida nos casos previstos no CTN, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma de lei, a sua efetivação nas respectivas garantias. Nesse sentido, marca a alternativa correta. Uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a opção certa. A letra D de dado é mais fácil de eliminar, porque ela diz que a atividade administrativa de lançamento é discricionária e opcional, ou seja, se você quiser, não precisa lançar nada, você faz a hora que você quer, do jeito que você quer, como você quer, por favor, né? Parafúnico, artigo 142. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Além de ser obrigatória e vinculada, tem que fazer, porque senão você pode perder seu cargo, né? Então, olha só, que responsabilidade. A letra D, então, é um absurdo, né? A letra C diz, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira no lançamento, far-se-á a sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia do próprio lançamento e, posteriormente, atualizará a conversão para o dia em que efetivamente ocorrer o pagamento. Será que toda essa complicação no dia do lançamento tem um câmbio, aí no dia do pagamento tem outro, faz a conversão? Então, está estranho, né? Está estranho e está errado. Salvo de exposição de lei contrária, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, o lançamento far-se-á a sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador. É obrigação, faz todo sentido, né? Vincula com o fato gerador. Perfeito. Uma conta só. Não precisa ficar fazendo conversão nenhuma. Beleza? Nós temos aqui que a letra A fala que o lançamento não reporta-se. O primeiro erro aqui, é um erro de português grave, né? Você tem aqui a obrigatoriedade da própria. A palavra não, você tem que escrever. Não se reporta a data de ocorrência do fato gerador da obrigação. E rege pela lei em vigor no momento do pagamento do crédito, independente da lei vigente na data de ocorrência do fato gerador da obrigação. Então, tanto pela parte da língua portuguesa, que foi agredida, quanto pela parte do artigo 144. Está errado. O lançamento reporta-se a data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege pela lei, então, vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então, totalmente errada a letra A. Gabarito, letra B. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido o procedimento administrativo, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular a montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. É o que está no artigo 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido o procedimento administrativo, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. Determinar a matéria tributável, calcular a montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Perfeito. Gabarito, letra B. De bola, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês tenham acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário, que a nossa resposta costuma ser rápida. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu, valeu, valeu!